Depois de algum tempo eu decidi Pegar sua mola e te levar dali Desculpe a demora Não quis te deixar de fora Tudo que era pra ser um dia Tudo que eu disse que eu gostaria Eu não fiz Mas vou te buscar, eu vou te levar Vou te engravidar, vou te refazer Eu vou te provar, vou te enfeitar Vou te carregar pro altar Eu vou te carregar pro altar Eu vivo atrasada, mas quis te contar O medo de carregar, não suportar Mas tudo que eu vi foi sua força em mim Com as imensas que eu te levarei Você que levou, você que criou Você que salvou, você quem fez Eu vou te encontrar, eu vou me levar Vou ser sua família, vou me provar Vou me enfeitar, vou me refazer Vou me entregar no altar Eu vou me entregar no altar Eu vou dizer sim pra mim, pra ti, pra nós, pro filho, neto, vô e avô Pra casa de madeira, pra folha de bananeira, pro farol Eu vou te carregar no altar Eu vou te carregar no altar Eu vou te carregar pro altar Eu vou te carregar pro nosso lar Eu vou me entregar no altar Eu vou te carregar pro nosso lar Amém.